A sua bênção, Mãe, Deus te abençoe, meu filho, te amo muito, Deus te abençoe. Sabe, Mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filhinha, que um dia Ele lhe deu, para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe, Mãe, ainda estava em sua barriga, e já senti amor, até a música que mais gostava, eram as batidas do meu coração, embalando o seu sono e as emoções. Mas sabe, Mãe, é você a maior bênção que alguém já pude ter, já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, Mãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, Mãe, pra me fazer feliz, você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Mãe, pra me fazer feliz, você até virou menina. Mãe. Mãe. Mãem. Mãe.